Caninópolis Chegou a hora de dormir A lua vem iluminar Estrelas tão lindas Piscando no céu Pra o meu sono abençoar O coelho branquinho cansou de pular E já foi pra cama pra descansar Nem mesmo o cavalo veloz resistiu Já deitou lá na grama e dormiu Chegou a hora de dormir A lua vem iluminar Estrelas tão lindas Piscando no céu Pra o meu sono abençoar O esquilo dentuço na toca entrou Fechou a portinha e no chão desabou Até a formiga cansada está Foi dormir pra cedinho Acordar Chegou a hora de dormir A lua vem iluminar Estrelas tão lindas Estrelas tão lindas Piscando no céu Pra o meu sono abençoar Arroba Spray por meu sono abençoar Eu Amém.